Salário família, um benefício devido ao segurado do regime geral de previdência social. O salário família, ele já tem previsão na própria Constituição Federal. Sim, o artigo 201 da Constituição Federal, lá está dito que a previdência social será organizada sob a forma do regime geral, tem caráter contributivo, filiação obrigatória e atenderá nos termos da lei a, olha o inciso 4, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Olha, quando nós lemos esse inciso, nós imaginamos que o salário família é um benefício para dependente de segurado de baixa renda, mas não, o salário família, ele é um benefício devido ao segurado de baixa renda e quando a Constituição coloca como parâmetro a baixa renda do segurado, nós podemos dizer que ali ela está concretizando, aplicando o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Ela selecionou, em razão das contingências sociais a serem atendidas pela previdência social, entendeu o salário família, mas só para segurados de baixa renda. Então, vai distribuir, vai fornecer, vai pagar aqueles que têm baixa renda. Mas é simplesmente o segurado de baixa renda? Tem requisitos para serem preenchidos? Sim. Primeiro requisito é a titularidade do segurado, é qual a categoria a que ele pertence, qual o seu enquadramento no regime geral de previdência social. Olha, o salário família, ele é devido ao segurado empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico, isso se for de baixa renda. Então, em relação à titularidade, nós temos empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico. O empregado doméstico passou a ter direito ao benefício em junho de 2015, com alteração na lei 8.213, pela lei complementar 150, que trata do contrato de empregado doméstico, de emprego doméstico. Então, se você verificar questões muito antigas, você vai entender errado, por quê? Porque o gabarito diz que empregado doméstico não teria direito ao salário família, mas agora sim, e eles de baixa renda, que tenha filho menor de 14 anos ou inválido de qualquer idade. Então, eu preciso verificar a titularidade, o enquadramento do segurado, se ele é de baixa renda, e nós vamos ver como que isso é feito, e se ainda ele tenha filho ou equiparado a filho, enteado, menor tutelado com dependência econômica, menor de 14 anos ou então inválido. Veja aqui o artigo 65 da lei 8.213. O salário família será devido mensalmente ao segurado, empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados. Então, menor tutelado e enteado, desde que comprovada a dependência econômica. nos termos do parágrafo 2º do artigo 16, quer dizer, equiparados, observado o disposto no artigo 66. E aí diz o artigo 66 que o valor da cota do salário família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade, é. Então, veja, se tem um filho até 14 anos ou então inválido de qualquer idade, ele tem que ser de baixa renda. E a baixa renda, nesse caso, ela é trazida por o valor atualizado por portaria dos ministérios do trabalho e previdência e da economia. Então, para o ano de 2022, essa baixa renda do segurado significa que o valor da remuneração mensal, o valor do seu salário de contribuição, não pode ultrapassar a R$ 1.655,98. Então, tem que ser menor ou igual. Então, são esses os requisitos para que o segurado tenha direito ao salário família. Sim, e você não vê aí a carência, se há exigência de carência mínima de contribuições. Não. Para o salário família, não se exige carência. É um dos poucos benefícios que não tem carência. Quando se tratar de filho inválido, tem que haver o quê? A análise e o reconhecimento dessa condição pela perícia da Previdência Social ou da Perícia Médica Federal. Então, a qualidade de segurado, a baixa renda e filho menor de 14 anos ou equiparado ou inválido de qualquer idade. Quanto aos filhos, tem que o segurado, empregado e trabalhador avulso apresentar para a empresa, para o sindicato, para o órgão gestor de mão de obra, a certidão de nascimento daquele filho, para verificar a idade, no caso de equiparado um documento que consiga comprovar, inclusive a dependência econômica, mais atestado de vacinação obrigatória em dia e a frequência escolar. O atestado de vacinação, ele é obrigatório até os 6 anos de idade. E a comprovação da frequência escolar é a partir dos 4 anos de idade. Ah, mas não seria a partir dos 6 anos? Foi por muito tempo, mas atualmente, inclusive a própria IN128 já traz a partir dos 4 anos de idade. Então, nesse caso, o atestado de vacinação e a frequência escolar é exigida do empregado e do trabalhador avulso. O empregado doméstico deve apresentar ao seu empregador apenas a certidão de nascimento do filho. A lei não exige do empregado doméstico a apresentação desses atestados, somente a certidão de nascimento. Mas por que eles apresentam para a empresa, para o empregador, para o sindicato? Porque esse benefício é um benefício reembolsável. Quem paga ao segurado é o empregador doméstico, é a empresa, é o sindicato, é o órgão gestor de mão de obra. Que depois esse valor é compensado, é reembolsado, quando for efetuado o pagamento das contribuições previdenciárias. Certo? Por isso que eu falei, ele apresenta para a empresa, ele apresenta para o empregador doméstico. Olha, quanto a esses atestados, o de vacinação e a frequência escolar, Enquanto isso não for apresentado, não há pagamento de salário família, não há. Só que, o que acontece? Se aquele atestado de vacinação não está em dia, e ele apresenta depois, mas corrige a vacinação, aí sim pode pagar o salário família até retroativo, da data da apresentação. No caso da frequência escolar, só quando ele apresenta o atestado. A não ser que, nesse atestado de frequência escolar, nessa declaração, a instituição de ensino declara que aquele filho já estava frequente à escola. Aí pode retroagir e receber desde o início da admissão, da admissão do empregado, aí não tem problema, mas tem que apresentar a documentação. Veja, o pagamento do salário família será devido a partir da data da apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao enteado e ao menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, e fica o pagamento condicionado à apresentação anual de atestados de vacinação obrigatória dos referidos dependentes de até seis anos de idade e de comprovação semestral de frequência à escola dos referidos dependentes a partir de quatro anos de idade. Observado para o empregado doméstico o disposto no parágrafo quinto. Por quê? Porque para o empregado doméstico só a certidão de nascimento ou documento que comprove ali a condição de enteado ou de menor tutelado. Então veja aí essa condição. Aí veja, na hipótese de o segurado empregado ou de o trabalhador avulso não apresentar o atestado de vacinação obrigatória e a comprovação de frequência escolar do filho, do enteado ou do menor tutelado nas datas definidas pelo INSS, o benefício do salário família será suspenso até que a documentação seja apresentada. É o que eu disse, enquanto não apresentar. Aí vem, não é devido salário família no período entre a suspensão do benefício motivada pela falta de comprovação da frequência escolar e o seu reativamento, exceto se provada a frequência escolar regular no período. ele apresenta mais tarde, mas não tem essa ressalva, não tem essa comprovação que o filho, a partir dos quatro anos, estava na escola, então ele vai receber a partir da apresentação do atestado. Mas se tiver essa comprovação, essa declaração, aí pode retroagir. No caso do atestado de vacinação, se apresentando agora ou daqui a dois meses, vai pagar retroativo, tá? Só o da frequência escolar que tem que ter essa situação. Veja, a comprovação semestral de frequência escolar de que trata o CAPUT será feita por meio da apresentação de documento emitido pela escola na forma estabelecida na legislação específica, em nome do aluno, de qual conste o registro de frequência regular ou de atestado do estabelecimento de ensino que comprove a regularidade da matrícula e a frequência escolar do aluno. Então, essa declaração tem que vir pela escola, pela instituição de ensino. Tá. O salário família, ele é pago por filho. Então, cada filho menor de 14 anos ou equiparado a filho menor de 14 anos, este, no caso, comprovada dependência econômica, e cada filho inválido dá direito a esse segurado, empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso de baixa renda a uma cota. Sim, uma cota por filho. E não tem limite de cota. Se tiver, se houver 10 filhos menores de 14 anos, são 10 cotas, uma cota por filho. O valor da cota também é trazido pela portaria interministerial. Para o ano de 2022, nós temos a cota do salário família correspondente a R$ 56,47 por filho. Preciso me preocupar com isso? Não, porque esse valor, ele vai ser reajustado em janeiro de 2023. Com qual índice? O mesmo índice de reajustamento dos benefícios previdenciários. Então, toda vez que há o reajustamento do benefício, há o reajustamento do valor da cota naquele mesmo índice. Veja aqui o artigo 363 da IN-128. O salário família correspondente ao mês de afastamento do trabalho será pago integralmente pela empresa, pelo sindicato ou pelo órgão gestor de mão de obra e pelo empregador doméstico, conforme o caso, e o do mês de cessação do benefício pelo INSS, independentemente do número de meses trabalhados ou em benefício. Olha, aqui o empregado, o trabalhador, o empregado doméstico, o empregado vai se afastar do trabalho. Se ele vai se afastar do trabalho, ele aqui não está desempregado, ele afastou do trabalho, ou seja, ele afastou por uma incapacidade. E aí esse salário família vai ser pago integralmente no mês do afastamento pela empresa, pelo sindicato, pelo órgão gestor de mão de obra ou pelo empregador doméstico. No mês de cessação do benefício, vai ser pago pelo INSS, independentemente do número de dias trabalhados ou dos dias... Inicialmente eu gostaria de pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você conhecer os nossos... Inicialmente eu gostaria de pedir licença para você, porque interrompi os seus estudos, mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você ter conhecimento, você ter uma demonstração da qualidade das nossas videoaulas. Eu sou o professor Lack, coordenador pedagógico da LAC Concursos e especialista em concursos públicos. Somente este ano, em 2022, eu fui aprovado em sete concursos públicos. É isso mesmo, sete concursos públicos. E em 2022, a minha meta pessoal é de ser aprovado em dez concursos por ano. E eu acredito que eu vou conseguir ser aprovado. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada vitoriosa do concurso do INSS. O nosso curso online, ele é um curso super atualizado, super competitivo, ele fecha o edital, ele é top de linha e eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso cronograma de estudos, a nossa metodologia, que é o personal coach, o que é personal? É pessoal. O que é coach? Coach é pessoal. Coach é treinador. Então, você tem um treinador pessoal de concurso. Essa metodologia é baseada na ciência da administração, ou seja, resultado, meta. Todo dia você tem uma meta. Meta, 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 meta. Cara, se você cumprir essa meta, papo sério, você vai ser outra pessoa e eu tenho certeza que você vai ter competitividade para ser aprovado. A lá concursos não saiu do nada. O último concurso do INSS, por exemplo, que teve o edital publicado em 2015 e a prova foi aplicada, salvo engano, em abril de 2016. Eram 2.200 vagas. E nós tivemos a honra de aprovar 204 alunos dentro do número de vagas. É isso mesmo, 204 alunos. E neste concurso, neste certame, nós queremos superar a nossa meta. Queremos superar a nossa meta. Essa turma, nós tivemos 4 turmas pré-editais, agora a gente está na turma pós-edital do INSS 2022. Bacana? Professor, quanto custa? Está aqui, ó. Apenas 10 parcelas de R$ 30,00 o nosso curso online e nós temos o curso presencial também como transmissão ao vivo. Olha aí, só para uma postagem do nosso Instagram lá de 2016, 204 alunos aprovados, ok? Meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui na LAConcursos. Vocês podem ter certeza que eu, professor LAC, eu farei de tudo, tudo mesmo, para que você atinja, alcance o seu resultado. Eu vou te dar uma boa opção. E aí